O Vitor Durra aí, saindo da KM Motoshop agora com o Capitão Barbosa E a moto que ele vai vender Teve um cara que perguntou se ele ia vender Olha a brincadeira aí, ó Agora eu quero ver descer Faz barulho, mas eu quero ver descer Quero ver descer Ah, ele desce na rampinha Ele desce na rampinha Ah, tá bom Só desce na rampinha Você só desce na rampinha Vai lá, velho Eita, zonra Zonra Eita, dando a carinha Depois dá uns tabef nele, viu Tchau Tchau, beijo Aqui não tem isso não, viu, Fia Aqui você não faz essas gritaria toda não, viu Essas gritaliadas Aí não pode não Aqui é só bateção de válvula Simbora Tô usando já a jaqueta Ó, Race Tech Ó, Race Tech ventilada Já tô usando, hein Pra vocês verem Que não é brincadeira não Já tô botando a prova Jaqueta Race Tech Ventilada Aquela ventiladona que eu mostrei No vídeo da Da KM No último vídeo da KM Vou botar aí no card Pra vocês verem Já estou usando Quem quiser pegar essa jaqueta aqui Comprar com eles Com desconto Vou colocar aí O Quer dizer, já tá aí na descrição do vídeo O contato da KM Tem desconto pra inscrito Dividem 10 vezes Uma coisa ou outra O desconto ou dividem 10 vezes E é uma coisa legal A Race Tech Ela pensa fora da caixa Ela lança um produto Que é muito diferenciado Eu mesmo vim pra cá Sem jaqueta Porque tava muito quente Então Agora eu já tenho a solução Eu uso essa jaqueta aqui Que vai me dar a proteção Que eu preciso E em dias quentes Porque ela é Ela é extremamente ventilada Ela é totalmente ventilada E não é a prova Não é resistente a chuva Nem nada Se chover molhou tudo Mas o intuito dela É exatamente dar essa Hiperventilação Em dias muito quentes E você tendo a proteção Proteção de ombro Cotovelo Nas costas Deixa eu falar pra vocês Da luva X11 Quero aproveitar aqui Esse vídeo Pra falar da Na realidade Esse vídeo aqui É pra falar da luva X11 E essa luva aqui Exatamente essa aqui Que é o modelo Blackout Eu usei na viagem De Campinas a Salvador E nos passeios Que eu fiz lá em São Paulo Totalizando 2.500 km De rodovia E eu quero dizer pra vocês Que é um excelente Custo-benefício Essa luva da X11 Essa Blackout Você já me vem usando Essa luva Aqui no meio urbano A meio dedo Mas esse modelo aqui Eu usei na viagem E eu posso dizer que Foi muito bom Agora Ela é uma luva De uso urbano Tá pessoal Não é uma luva Pra viagens Quero deixar isso bem claro Pra vocês Não é uma luva Pra viagem Ela não é apropriada Pra isso Porque ela não tem Proteção térmica Nem é resistente A chuva Então choveu Ela molha Fica bem empapada Não foi o caso Da minha viagem Eu não peguei chuva Em momento algum Mas peguei muito calor Então ela Ela é uma luva Muito Protege bastante Dos raios solares E me dá Uma sensação térmica De Muito confortável Principalmente Por ela ser ventilada Então eu não fiquei Com calor nas mãos Eu não tive problema Nenhum em relação a isso E ela é uma luva Muito leve Então eu senti Muito conforto Na viagem Durante Esses 2 mil quilômetros De Campinas A Salvador Muito conforto Não senti calor Nas mãos Não senti Aquela luva Muito grossa Pesada Então essa é a vantagem De você fazer Uma viagem Com uma luva Desse tipo aqui Claro Que se tivesse Pegue uma chuva Ela não seria Tão vantajosa Assim Mas não foi o caso Então pra você Que tá aqui Numa cidade muito quente Aqui no Nordeste Ou mesmo aí no Sudeste Ou no Sul Num período muito quente Essa luva Vale muito a pena Pra uso urbano E pra pequenas viagens Agora Se chover Realmente Você vai ter problemas Porque é uma luva Que Ela não dá A proteção Contra a chuva Ela molha Outra coisa Também Outro ponto negativo É que ela não dá Proteção térmica Quando Eu tava chegando Lá em Vitória da Conquista Eu senti um pouco De frio a noite E pela manhã Principalmente pela manhã Eu senti muito frio Na ponta dos dedos E eu citei Até nos vídeos Que eu fiz Eu vou deixar aí A playlist Dos vídeos Da viagem Pra quem não assistiu Dá uma assistida Mas Eu acredito Que usando aí Uma luva cirúrgica Diminua Minimize aí Essa sensação térmica Minimize Tá pessoal Não quer dizer Que vai acabar Com a sensação De frio Mas vai minimizar Mas É uma luva aí Que atende É uma luva Que tem um bom Custo benefício Ela custa aí Entre 90 e 120 reais Depende muito Da loja Depende muito Se vai ter promoção Eu tô falando 90 Porque tem a meio dedo Que fica nesse valor De 90 Mas essa aqui Que é a completa Que é Dedo completo Ela deve ficar Entre 100 e 120 Tá Então entre em contato Com a AKM Motoshop Agora eu não tenho certeza Desse valor Tá pessoal Mas entre em contato Com o pessoal da AKM Aqui na descrição do vídeo Tem os contatos Envio pra todo o Brasil Dá pra dividir em 10 vezes Tem desconto Pra inscrito Desconto à vista Pra os inscritos É uma luva aí Que eu já uso Esse modelo Blackout Em específico É uma luva que eu já uso Aí há mais de 7 anos E eu já troquei Acho que já usei uns 3 pares Nesses 7 anos Talvez menos Talvez 2 pares Em 7 anos Eu não tenho esse valor Esse dado certinho Mas no máximo 3 pares Que eu usei É uma luva Bem resistente Costura Aguenta Bem legal Agora Um ponto negativo Em específico Desse modelo Completo Dedo completo É que ela vem Com uns adereços Aqui na ponta Desnecessários Uns adereços Emborrachado Aqui ó Tem até um pedaço Aqui ó Branco Tá vendo Não serve pra nada É um enfeite Inútil Só serve pra descolar E pra sujar Então X11 Na próxima leva aí De luvas Que vocês produzirem Não bota mais esse enfeite Não Porque não serve pra nada Ele vai Ele vai Descolando Com o tempo E é inútil Não serve pra nada Não serve pra nada Não tem função de gripe Não tem função de nada É simplesmente um efeito Um 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 design inútil Né Um enfeite Inútil Então Só minha sugestão X11 Não usa mais esse troço Não Porque fica só Sujando Incomodando Desperlando Desperlando Não Como é Desfiando Né Saindo É um enfeitezinho branco Que fica aqui na ponta dos dedos Tá gente E na parte de dentro Da mão Então Uma coisa que não incomoda Também Mas é inútil Tá Mas fora isso Ela tem uma proteção Aqui em cima Na Na parte de cima Da mão Uma proteção Em plástico Em ABS Ela é bem ventilada Confortável E não é muito grossa Não é aquela luva grossona Pra você que quer usar No meio urbano Perfeita Tá Perfeita mesmo Eu recomendo Que você cumpre Essa aqui Esse modelo completo Tá Ele é mais seguro Do que a meio dedo Eu uso mais a meio dedo Mas não quer dizer Que é o melhor O melhor é esse aqui Que é o completão E vale a pena Pra você usar No dia a dia Essa é uma luva Urbana Beleza galera Então fique aí Com a mala acabada Um beijo pro pessoal Da KM Motoshop Um beijo pro pessoal Da Racetech Brasil Excelente Essa jaqueta ventilada Porque É uma opção Deixa eu falar um pouquinho Só dessa jaqueta ventilada Que eu tô usando Da Racetech Ela é uma jaqueta Que Ela substitui Aquelas proteções Que muita gente usa Aquelas proteções De motocross Com cotoveleira É A parte dos A proteção nos ombros Eu vejo muita gente Que compra aquele kit De motocross Pra usar na cidade Por cima da camisa Né Da roupa normal Eu vejo muita gente Fazendo isso E que isso É muito correto As pessoas que fazem isso Usam da forma correta Porque estão se protegendo Então ao invés De usarem uma jaqueta Por causa do calor extremo Elas usam Essas proteções Essa jaqueta Da Racetech Ela resolve o problema Os caras da Racetech Eles pensam fora da caixa Talvez você pense assim Ah cara Mas É inútil Ela é vazada Ela 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 Entra água Se chover Entra água Galera Mas Mas você vai ter proteções E hiperventilação Tá Realmente Se chover Vai molhar Mas é melhor Você tá protegido E se molhar Ou Se molhar Sem proteção É isso Então Gostei demais Desse E veste bem Essa jaqueta Veste muito bem Parabéns aí O pessoal da Racetech Como sempre Me surpreendendo Eu já tenho Aquela jaqueta Do tio Chico Essa aqui também É a jaqueta Hiperventilada Do tio Chico A outra Racetech Milano Claro Vocês já conhecem A jaqueta famosa Aqui do canal Vendida na KM Agora tem esse modelo novo Hiperventilado Que é a jaqueta Do tio Chico Só que é o modelo Hiperventilado Tá bom Vocês encontram Lá na KM Motoshop Beleza Se vocês quiserem Saber preço Forma de envio Detalhes Manda uma mensagem Pro WhatsApp Da KM Ou lá no Instagram Da KM Motoshop Beleza Beijo pra vocês Vocês vão acompanhar Agora a malacabada No meio do trânsito Aqui caótico De Salvador Beijão galera E lá na frente Capitão Barbosa Com a moto Que ele Vai vender Brincadeira Brincadeira Capitão Beijão galera Olha o Capitão Barbosa Aí Aqui é uma prévia Uma prévia Da viagem Da transamazônica No meio urbano Tô me sentindo na Índia 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 Basta Tô me sentindo na Índia Tô me sentindo na Kan brosas